A Polícia Federal virou um instrumento político e, sob a tutela da justiça inquisitorial, ataca o núcleo militar que apoiou Bolsonaro na presidência. E nesse momento turbulento, precisamos resgatar um velho vídeo de Lula. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme que a cada dia está mais preto da nossa política. A Polícia Federal deflagrou uma grande operação contra o núcleo de maior apoio a Bolsonaro durante o governo. Na lista, temos 16 militares das Forças Armadas que, segundo a narrativa, teriam participado da elaboração de um golpe de Estado. Alguns nomes geraram desconforto nas Forças Armadas, como o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o ex-ministro Anderson Torres, Walter Braga Neto, candidato à vice-presidência do ex-presidente, e o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também estava na lista. A deputada Silvia Ayampi afirmou que a arma em posse com Valdemar tem registro e ele não está preso. Apenas presta depoimento. Tivemos a prisão dos ex-assessores Marcelo Câmara, coronel do Exército e Felipe Martins. A Justiça também determinou que Bolsonaro entregasse seu passaporte para a Polícia Federal. Deixar claro que as operações deflagradas hoje decorrem do inquérito das milícias digitais. Um inquérito considerado por muitos juristas como ilegal. A Polícia Federal está irreconhecível. Na postagem, ela menciona uma operação que apura tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. No entanto, o link leva à página do governo federal, cuja matéria trata de uma investigação direcionada à Secretaria de Educação do município de Bom Princípio, Piauí, nos anos de 2017 e 2019, envolvendo os crimes de fraude, alicitação e lavagem de dinheiro. A polícia está fazendo panfletagem partidária? Nenhum fato novo ocorreu no inquérito Ad Eternum que justificasse essa operação policial. A não ser que as lives recentes de Bolsonaro estejam incomodando o núcleo persecutório da justiça. Alguns jornais estão buscando associar a operação à delação de Mauro Cid. Porém, seu último depoimento foi dia 28 de janeiro e nada teve a ver com o inquérito das milícias digitais. O único depoimento vinculado ao inquérito ocorreu ano passado, quando o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, avaliou que a delação era fraca. O que foi falado não tinha essas coisas todas. Tem anexo sobre golpe. Tem anexo sobre joias. Tem anexo sobre vacina. Tem anexo sobre gabinete do ódio. Milícias digitais. Mas, para minha surpresa, no mesmo bojo, bastante confuso, a ação da polícia também contou com a ajuda de Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara. E, nesse ponto, é preciso anexar outra informação que revela um núcleo político dentro do judiciário. Os ministros do governo Lula adotaram uma estratégia para comparecerem no casamento do presidente do Tribunal da União, Bruno Dantas, em São Paulo. Eles transformaram dos jatos da Força Aérea Brasileira em Uber. Bruno Dantas, que teve como padrinho político o senador Renan Calheiros, casou-se com a empresária Camila Camargo, filha do empresário João Camargo, sócio e presidente do conselho na CNN Brasil. Estavam presentes os donos da JBS, réus confessos na Operação Lava Jato, que, recentemente, foram agraciados pela suspensão de uma multa de R$ 10 bilhões pelo ministro Toffoli. Lembrando que, no ano passado, Toffoli deu a Bruno Dantas acesso a conversas entre procuradores da Lava Jato adquiridas de forma criminosa por Walter Delgatti Neto. Na festa, estavam vários ministros do Supremo e outras autoridades, além de vários empresários já conhecidos. A frase Voltando à recente ação da polícia, devemos perguntar O que é essa organização criminosa apontada no inquérito que buscou realizar um golpe no Brasil? Será que as instituições no país não poderiam estar confundindo um grupo organizado por afinidade de pensamento que estaria indignado com a falta de transparência e a constante intervenção das cortes superiores na política do país com uma organização criminosa? No dia de ontem, Bolsonaro reuniu muitas pessoas em São Paulo, onde afirmou que Lula aparelha e interfere nas instituições. Depois da ação da polícia, curiosamente, Lula já estava preparado para dar entrevista e criar a sua panfletagem barata com a palavra democracia sem qualquer contexto. O senador Carlos Portinho afirmou no Twitter O regime instalado no país a partir de um inquérito sem precedentes num Estado de direito avança ainda mais sobre lideranças da oposição, avança sobre um partido político e sobre, inclusive, membros das Forças Armadas e a própria. Acua, persegue, silencia e aplaca a oposição no Brasil, querendo exterminar politicamente os seus opositores com a mão de ferro do judiciário e a polícia do Estado. Agoniza na democracia brasileira. Não há quem pare o regime e toda sorte de violações à liberdade, aos direitos e garantias constitucionais sobre pessoas e partidos. Reforçar que Abin apresentou um relatório que responsabilizou, por omissão, o governo de Lula pelo ato de vandalismo no dia 8 de janeiro. A ação não avançou. E Alessandro Moretti, na época, número 2 da agência de inteligência, foi afastado. Com mais de 200 mil referências no Twitter, muitos brasileiros deram bom dia, Venezuela. Mas a melhor colocação seria bom dia, Venezuela do Sul. Foi uma referência bastante assertiva, já que Maduro pretende ganhar as eleições por bem ou por mal, como se ele já não tivesse eliminado todos os seus opositores e precisasse intensificar suas ações malignas. Bom, e neste contexto, termino este vídeo com outro depoimento, de Lula, gravado no Centro de Convivência Cultural de Campinas, em 1º de junho de 1987. Então, na medida que você estabelece um sistema social, que você estabelece uma certa igualdade entre as pessoas, você vai ter que tomar providências para quem não cumpre isso. Então, eu penso que a questão do socialismo é menos teoria e mais prática, porque, quando eu digo isso, vocês até viram que foi motivo de uma divergência e do VFOR através da Folha de São Paulo. Porque eu penso que, embora você possa ter uma baita de uma teoria, sabe, de um esquema perfeito, na hora que você vai executar, é preciso saber como é que funciona a cabeça das pessoas. É preciso saber quais são os compromissos ideológicos daquelas pessoas. E aí é que vem os problemas. Aí é que você leva 20, 30, 40, 50 anos para implementar, sabe, um sistema. Na União Soviética tem corrupção? Deve ter muita. Não descarada como a do Brasil. Então, como eu não sou especialista nem em Cuba, nem na União Soviética, eu sou um pouco especialista no Brasil, eu queria confessar para vocês que eu não vejo nenhum modelo que pudesse servir para o Brasil. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo alacubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo, lembra-lhe quantos, 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Bom, não se esqueça, se você apoia o Verdade Política, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.